Oi pessoal e vamos para Amazonas e Remo é o jogo de volta das quartas de final da Copa Verde Bora conferir aqui a situação do campeonato ver como os times estão aí na competição No jogo de ida o Remo venceu o Amazonas por 2x1 agora se persistir aí o resultado com empate o Remo garante vaga na semifinal Já a equipe do Amazonas precisa vencer por dois gols de diferença para chegar sem final da Copa Verde Lembrando que quem vencer aqui encara Paissandu ou Manaus Manaus venceu o jogo de ida por 1x0 Então poderemos ter aí um clássico Manauara ou um clássico para esse na semifinal da Copa Verde E aí você tem a sua opinião? Quem você acha que passa por aqui deixa nos comentários e bora para esse jogar E é isso aí pessoal e a equipe do Amazonas já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Peço que você deixe seu like e se inscreva aqui no canal para curtir e acompanhar as emoções De mais um jogaço Lembrando que A equipe A equipe do Remo tem a vantagem no placar E vamos ver essa chegada Sassá abriu o Amazonas que vai jogar a Série B desse ano né Vem aí com várias contratações, várias novidades Para essa temporada, um time que vem recebendo investimento Vamos ver essa jogada aqui pela esquerda Vem trabalhando a equipe Do Amazonas Na movimentação Vamos ver, segurou Bela bola aberta aqui para a DG Vamos ver, vamos ver o cruzamento lá dentro E a finalização para fora Chega bem É, vamos ver aí a postura Da equipe do Amazonas que precisa do resultado Precisa fazer aí No mínimo, dois gols para levar a classificação Um gol para levar para os pênaltis Vamos ver Vamos ver essa chegada Segurou para ali Olha o Amazonas Travava aí para ali a marcação E o Remo por enquanto Vai conseguindo ali se segurar Vai conseguindo Conter a equipe do Amazonas Que joga em casa Com apoio dessa torcida Vem para cima Olha o lançamento A bola vai chegar no Sassá Ele domina Segurou Trouxe para a meia Procura ali espaço Vamos ver Bela bola Pedro ajeitou Locateli está com ela Vem procurando espaço Bela bola O chute Espalma O goleirão que defesa O Remo vai se segurando do jeito que dá Pressão total ali para a equipe Do Amazonas Luizão não quer saber de papo Vem descendo aí a equipe do Remo Camilo E a arbitragem a ponta final É isso aí pessoal O final de primeiro tempo Por enquanto Vai dando Remo Amazonas 0 Remo Também 0 Vamos lá galera Bola rolando Segundo tempo Em 45 minutos Para definir Quem será o semifinalista Da Copa Verde É o Amazonas Como a gente veio comentando Com várias novidades Um time que vem investindo No seu elenco E promete fazer uma grande série B Porque teremos jogos do Amazonas E do Remo Durante toda a temporada Então é importante você estar inscrito Aqui no canal Para não perder nenhuma novidade Estar por dentro aí De tudo que acontece Com os clubes brasileiros Durante a temporada Aqui é assim A gente é bem democrático Tem jogos aí Da Champions League Até jogos da série B Do Brasileirão Para você curtir E acompanhar por aqui A emoção do futebol A gente gosta de mostrar Aqueles jogos decisivos Aqueles jogos que valem ali Muito E você também Está querendo acompanhar E curtir por aqui 60 minutos Por enquanto Nada de gols Lembrando que o Remo Tem uma vantagem De um gol aí Nos 180 minutos Tem a chance aí De quem saiba Ampliar a diferença A bater direto Segura ali O goleirão Em dois tempos Impressa A equipe do Amazonas Aí o lançamento Lá na frente Essa bola vai sobrando Ali para Marco Antônio Tenta acelerar A equipe do Remo Bela bola para Zé Carlos Girou bonito Quem sabe Um toquinho providencial Chute Está lá Para fazer o primeiro Para colocar a equipe do Remo Na frente Faz a festa O Remo Para ficar aí Um passe E meio De garantir a vaga Da semifinal da Copa Verde É gol de centroavante É gol de artilheiro Conferiu o replay A bola começa ali Pela meia Bela bola Enfiada A marcação Não conseguiu fazer o corte Dividiu E aí o chute E aí o chute forte Sem chances Para o goleirão É o Remo saindo na frente Fazendo o primeiro Por aqui E o Remo faz o primeiro gol Aumenta a diferença no agregado Fica bem próximo De garantir a sua vaga Na semifinal E vai aguardar Paissandu Ou Manaus Cara Assim Falar real para vocês Se o Amazonas passar Eu espero que o Manaus passe Que eu quero clássico Se o Remo passar Lógico que eu quero que o Paissandu passe Eu quero clássico também Na semifinal da Copa Verde Prometo ser aí Dois grandes jogos Para a gente curtir e acompanhar Um chute Vai conferir por ali o goleirão É escanteio O Amazonas não desiste Vai atrás do resultado Até o último lance É o Príncipe recebeu pela direita Tentou descer Belo giro Procura ali a alternativa DG Opa Penalti É penalidade máxima Reclama por ali O pessoal do Remo Juizão Não quer saber de papo A esperança ainda vive O Amazonas não desiste Vem Sassá na cobrança Tem Vinícius no gol Ele é pegador de pênalti Sassá bateu Gol Vem Amazônia 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 É goleiro por um lado A balada para o outro É Sassá O homem que foi decisivo O acesso do Amazonas Na Série C do ano passado Último a fazer os seus gols Embora conferir aí no replay Deixa eu ver Pênalti Vou pegando ali o jogador do Amazonas E na cobrança Sassá com toda a sua categoria É isso aí meus amigos Um a um No agregado Três a dois Para a equipe do Remo Minutos finais Será que o Amazonas Consegue arrancar por aí O resultado Para levar para os pênaltis A esperança é a última Vamos ver Vem descendo Levou Linha de fundo Olha o Amazonas Perfeito Anderson Show Estou pedindo foto ali A equipe do Amazonas Juizão manda seguir o lance Zé Carlos divide lá em cima Jackson fica com a sobra É a última jogada 4 minutos de acréscimo Aqui na Arena Amazonas Vai acabar o jogo Não desiste o time da casa Diego Torres Está com ela Para a locatela E a chance Limpou bonito Trouxe para a meia Corta a zaga do Remo E final de partida Amazonas 1 Remo Também 1 E o Remo Está na semifinal Da Copa Verde Amanhã teremos aí A partida entre Pai Sanduí e Manaus Para ver quem será O adversário deste confronto Peço que você deixe seu like Se inscreva aqui no canal Para curtir e acompanhar As emoções Da Copa Verde por aqui Lembrando final de semana Um pouco diferente Tem aí amistoso da seleção brasileira Tem também alguns campeonatos rolando Copa do Nordeste E muito mais Para você curtir e acompanhar por aqui Próximo meio de semana Tem semifinal do Paulista Carioca Gaúcho E muito mais E logo mais Tem aí Libertadores Para você curtir e acompanhar aqui no canal Então eu peço que você se inscreva Deixe seu like E tamo junto pessoal Um forte abraço E bora curtir Quem vai avançar por aqui Na Copa Verde Fechou? Tamo junto E até mais